As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Em todo o Brasil, 6.251 agências de bancos públicos e privados, além dos centros administrativos, paralisaram suas atividades pela greve realizada pela categoria. De acordo com o Banco Central, o país tem 22.975 agências. Roberto von der Osten, presidente do CONTRAF, CUT, avalia que o fortíssimo início de greve mostra a insatisfação dos bancários, apesar de reconhecer o quanto é difícil uma greve para a sociedade. A greve continua nesta quarta-feira. Continuamos dizendo aos banqueiros, estamos dispostos a voltar a negociar, mas tem que ser apresentada uma proposta que valorize os trabalhadores, completou o presidente da CONTRAF, CUT. CONTRAF CONTRAF